Agora são 7 horas e 19 minutos e teve uma baita confusão numa delegacia aqui de Curitiba. Uma empresária, ela teve que ser presa pela polícia. A polícia não queria prender essa mulher, mas ela tava tão fora de si. E ali no boletim de ocorrência tá escrito que teve até ofensa que a polícia teve que prender. Na delegacia, ela chegou a agredir os policiais, jogou xixi, quebrou vidro de delegacia. Foi um verdadeiro bafafá. Veja aí como é que foi. A imagem é do momento em que uma empresária do ramo de alimentação chega à delegacia. Visivelmente alterada, depois de discutir com as equipes de plantão, Carla Fornitani quebra os vidros da DP. Quando é colocada temporariamente em uma cela, faz xixi em um copo plástico. Ao sair para depor, joga a urina em uma sargento da PM que trabalha na central de flagrantes. A farda, o cabelo e até o rosto da policial ficaram molhados. Em depoimento, Carla apresentou a versão dela à delegada. Disse que ficou alterada porque as algemas que ela usava estariam apertadas demais. Ela também reclamou das condições em que foi transportada no camburão. Eu simplesmente estava asfecciando meu marido, que é a policial militar há 22 anos, sob boa conduta sempre na polícia. Entende? Eles me jogaram no camurão, sem poder me explicar, sem nada. Na conversa, a mulher afirma que não teria agredido ninguém. Eu só pedi para eles me soltarem, porque eu não estava sob resistência nenhuma, nenhuma. Chegando aqui, a sargenta da sua delegacia me encharcou de água e eu peço, sob câmeras, que mostrem. Porque ela me encharcou dentro da cela com uma garrafa de água e falou assim, está bom para você? Mas não é isso que está escrito no boletim de ocorrência feito pela equipe da polícia que prendeu a mulher em flagrante. Segundo o relato, na hora da confusão, o sargento Carvalho, que estava na viatura e atendeu a ocorrência, teve a mão esquerda e o rosto lesionados pela mulher, que estaria descontrolada. Ela teria xingado várias vezes os PMs enquanto era conduzida à delegacia. A imagem feita por uma pessoa que passava pela rua mostra o marido de Carla, o sargento da PM Schneider e a mulher caídos em via pública no momento em que ela é abordada pela equipe da polícia. De acordo com os proprietários do comércio, os dois e mais alguns amigos teriam consumido um litro de uísque e outras bebidas no restaurante. A mulher foi conduzida à central de flagrantes do camburão da PM e o marido foi levado por colegas que também celebravam o dia dos namorados. Enquanto a mulher do segundo sargento da PM era presa por desacato aos policiais, o marido dela também veio à delegacia e foi fazer um boletim de ocorrência contra os donos do restaurante. Esperou por horas até que os proprietários do comércio também compareceram aqui para fazer um boletim contra ele. Resultado, o segundo sargento, que é lotado no comando geral da PM do Paraná, teve que assinar a um termo circunstanciado. Tentamos falar com Carla, mas ela não quis dar nenhum tipo de versão sobre o que teria acontecido. Contra ela, já existem vários boletins de ocorrências. Entre os crimes, há acusações de lesão corporal, violência doméstica e até posse regular de arma de fogo e munição.